Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo por aqui. Hoje vamos para mais um unboxing da Tag Curadoria, que realmente é o que eu tenho conseguido fazer por aqui. E essa é a caixa do mês de junho de 2022. Não tenho muito o que comentar antes, vamos logo para o desencaixotamento dessa belezinha. Vamos ver o que a Tag trouxe nesse mês de junho. Então, cadê aqui do lado? Vou abrir. Eu estou super atrasada nas minhas leituras. Estou bem relapsa. Na verdade, eu estou lendo muita coisa ao mesmo tempo. Não é nem que eu estou atrasada. Mas é que eu comecei a ler várias coisas ao mesmo tempo e acabei me perdendo. E as minhas próprias leituras da Tag ficaram atrasadinhas. Nossa, como é que... Não estou entendendo muito bem como é que foi essa... Eu estou meio confusa. Não sei mais abrir essa caixa. Mas ela está um pouco diferente. E aqui está... Eu destrambelhei toda a caixa, mas... Aqui está, então... O Mimo do Mês é uma caixa de memórias de madeira. O que tem aqui dentro? Fisicamente, habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Uma citação de José Saramago. Aqui. Caixa de memórias. Acho que é uma caixa para guardar coisas que eu quero me lembrar. Recordações. Recordações é a palavra que eu estava... Que eu estava atrás. O que que diz aqui? Aqui. Informações de renovação. Já fiz minha renovação, na verdade. Mas aqui vem um lembrete. O que que está aqui? O nosso... Marca páginas. E... O livro do mês. Com a sua luvinha. Tipo, mamão aqui. Preta. Nossa. Legal. B. Kuczynski. B. Kuczynski. K. K ponto. Vamos ver do que que se trata. Então, esse livro aqui. K. É a história de um pai em busca do paradeiro da filha desaparecido durante os anos de chumbo. A angústia desse pai é costurada com um vagar, intercalada por vozes distintas que rompem em meio à sua odisseia. Vozes que acompanharão, horas sofridas e comoventes, horas escabrosas e cínicas, o desfiar da trama. O leitor fica suspenso, como à beira de um abismo, incapaz de interromper a leitura, mesmo que conheça desde as primeiras linhas do desfecho da história. Lançado originalmente em 2011, K. já nasceu como um clássico contemporâneo. Foi finalista de importantes prêmios literários no Brasil e no exterior e traduzido para 10 idiomas. Vocês vão escutar o barulho dos gatos, como sempre. Poucas representações literárias do período da ditadura militar no Brasil atingiram um resultado tão confundente. A experiência familiar do autor é a base do enredo, mas a chave de sua força está na maestria da recriação ficcional, mais de 30 anos depois de ocorrida a tragédia. Então, a gente já tem um tom bem trágico aqui, né, sobre essa história. Aqui a gente tem a parte do interno, né, da capa, com algumas ilustrações. É uma publicação em parceria com a Companhia das Letras. Esse livro, então, é de 2011, do Bernardo Kuczynski. Dá pra ver que é um livro fininho, o que me ajuda na atual conjuntura, que eu não tô conseguindo ler muita coisa. 197 páginas, por aí, 199 páginas, considerando algumas outras coisas que tem ali no final. E aqui o marca páginas com a frase O pai que procura a filha desaparecida nunca desiste. Esperanças já não tem, mas não desiste. Bem bonito. Achei bem elegante, assim, a parte gráfica. Oi, Bob. Lá vem ele. Cheirar. E aqui a gente tem a revistinha. Olá, Tegger. Bob? Ao longo desta revista, você verá diversas menções a uma mesma palavra. Memória. Não poderia ser diferente. No livro que enviamos este mês, o escritor Bernardo Kuczynski põe no centro o próprio pai, um judeu polonês que buscou o refúgio no Brasil para escapar do horror nazista e que preende uma busca dramática pela filha desaparecida durante a ditadura militar. Lembranças e culpas pessoais unem-se, assim, ao tema da memória coletiva, aos traumas que rondam a nossa história ainda hoje. Ao apresentar cada as páginas a seguir, a ensaísta Isadora Sinai bem salienta que somos um país cindido por anos de sumiço, desaparecimentos e amnésia. Um país aberto pela incapacidade ou pela falta de vontade de lembrar. Esse seu texto introdutório é seguido por uma entrevista com Natalia Timerman, nossa curadora do mês, que aborda, entre outros assuntos, o elemento da autoficção na obra de Kuczynski. Acenada por Paula Sberp, uma reportagem ajuda a contextualizar eventos, lugares e figuras históricas que se fazem presentes na trama. Ainda nessa edição, você encontrará uma série de conteúdos preparados para depois da leitura do romance. Um pós-fácil da revista inclui uma entrevista concedida por Kuczynski ao jornalista Guilherme Sobota, além de artigos que refletem sobre os laços do protagonista com a cultura judaica e sobre a memória política nacional. Boa leitura! Então, aqui eu vou passar rapidinho a revistinha. Então, tem bastante conteúdo interessante. Eu gosto sempre de mostrar também a ilustração aqui do meio. E a gente tem... Parece um homem em uma cela aberta, carregando uma sacola. E é uma ilustração do Rodrigo Vizca. A partir daqui tem o pós-fácil, né? E é isso, basicamente. Então, aqui tem a caixinha também que eu achei bem bonitinha. Para guardar algumas coelhinhas. E é isso. Acho que a leitura é bem interessante. Porque, particularmente, eu li pouquíssimas coisas sobre o período da ditadura militar no Brasil. Então, acho que vai ser bem interessante essa leitura aqui. Ainda mais pensando que tem conexão com a história da família do autor. E até aqui está de parabéns, assim, porque ficou muito bonito também. A gente está acostumado com os visuais mais coloridões e tal, que eu gosto bastante. E aqui a gente tem um negócio um pouquinho mais preto, branco e dourado. Que acho que ficou bem bacana também. E é isso. Até a próxima. Lembrando que na descrição tem o meu código. Vou mostrar aqui um pouquinho. Olha o Bob. Olhando para a janela. Hoje é um dia nublado aqui em pós-fundo. E é isso. Espero que eu consiga voltar a atualizar esse canal com um pouquinho sobre as minhas leituras. Sobre outros temas também que eu tenho para compartilhar por aí. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau. Vamos lá.